Boa noite, amigos do Dimensão. Que prazer, né? Mais uma vez estar com você, eu e o Alexandre Bueno, para passar notícias aqui da nossa cidade, da nossa região, né? A gente teve um dia maravilhoso hoje pela manhã, um sol bonito, um mar limpo, né? E depois, ali do início da tarde, já começou a chuva, né? Começou a chover e o tempo enfeiou, gente. Não temos mais aquele verão de agosto, né? A gente tá acostumado com aquele verão de agosto, não temos mais o verão de agosto, né? Agora a gente chegou, né? No inverno novamente. Mas hoje a gente andou aí por muitos lugares aqui de Tramandaí, né? Visitando alguns clientes aqui da cidade, né? Que nos patrocina pra que a gente possa estar com você aí no dia a dia, né? Gente, pela manhã, a Polícia Civil e a Brigada Militar, a Polícia Estadual, Rodoviária Estadual, achou dois corpos de duas mulheres, né? Lá na RS, na 101, né? De Osório a Capivari, né? Então a Brigada Militar e a Polícia Civil foi informado que o local tinha, foi desovado na realidade, né? Foi desovado dois corpos lá nesta manhã de sexta-feira. A Polícia ainda está atrás, né? De alguém que queira saber alguma, tem a quem tem alguma notícia, né? Quem viu alguma coisa por perto, aonde foi achado, a Polícia pede que liga, então, para a Polícia Civil ou para a Brigada Militar informando de alguma coisa. Tivemos também, né? A gente teve, agora há pouco, né? Polícia Civil aqui de Tramandaí, numa operação coordenada pelo delegado, né? Alexandre, aqui de Tramandaí, eles foram até Sombrio, Santa Catarina, para fazer a prisão. Então, nesta sexta-feira, a Polícia Civil de Tramandaí, coordenados pelo delegado Alexandre Souza e policiais civils, né? De Sombrio, lá de Santa Catarina, prenderam um homem, né? Preventivamente, por homicídio. Eles prenderam um homem, lá em Sombrio, por homicídio. E o delegado Alexandre Souza estava coordenando esta operação, né? É um homicídio qualificado ocorrido em Tramandaí, em março, né? Deste ano, de 2023, no bairro Parque dos Presidentes. É um daqueles homicídios que a gente fez a cobertura, né? E que... E que... Quem é, Alexandre? Ah, quando mataram no Alemão, mataram na Presidente também. Então, hoje, à tarde, né? Então, a Polícia Civil, comandado pelo Alexandre, nosso delegado aqui, fez a prisão, né? A prisão ocorreu em Sombrio, em uma ação conjunta entre duas polícias civis, que é a do Rio Grande do Sul e a de Santa Catarina. Este crime aconteceu na noite que houve dois homicídios. Um em Tramandaí, né? Como o Alexandre estava falando, e, né? Em prisão de dois crimes, restaram-se os autores presos, né? Então, foi em março que aconteceu dois crimes. Aí está a Polícia Civil de Tramandaí, trabalhando, né? Trabalhando em busca. É que a gente teve agora, no verão, gente, nós tivemos vários, né? Homicídios aqui. Teve uma época aí que deu um atrás do outro. E a polícia continuou o trabalho, continua o trabalho de investigação para tentar achar quem realizou aqueles crimes ali. Então, foi uma... Uns 15 dias aqui de terror na nossa cidade, né? E agora, gente, aqui está chegando o friozinho. Que bom, que bom, que bom que não deu aquele vento todo que estávamos, né? Avisando que ia dar temporal. Aqui em Tramandaí, graças a Deus, né? Graças a Deus, nós passamos ileso, né? Tem previsão para a noite aí de vento também, né? A gente está sabendo, tem mais previsão de vento para a madrugada agora, de sábado, né? De sexta para sábado, dizem que o vento vai aumentar. Realmente o vento agora aqui onde está, o vento está aumentando. Há lugares que o vento vai chegar a 50 km por hora. Então, quem tiver que sair, andar de bike, a gente está sabendo que não vai dar, né, seu Alexandre? Não tem como andar de bike com o vento. Só se for só para aí. Só para o favor do vento. Depois a gente pega um caminhão, bota as bikes em cima e vem embora. Porque contra o vento de 50 km por hora, não tem como. Apesar que a gente já fez algumas aventuras, que deu aí alguns ventos e a gente estava na estrada. Fomos pegos de surpresa, né? Fala, meu amigo, como é que foi o dia hoje? Foi cansativo, né, Alexandre? A noite fizemos um tour aí pela cidade de Terramandaí, de Imbé, né? Mas foi bem proveitoso, né? É, mais um dia, né? Bait, né? Tranquilo. Baitzinho. É, esses crimes aí que estava falando, foi eu que fiz a cobertura à noite lá, né? Na conveniência do Alemão morreu, mataram um rapaz assassinado. E lá numa residência que eles invadiram, né? A residência e mataram pessoas lá dentro, né? A conveniência do Alemão ali, em Nova Tramandaí, esse sujeito que foi pego hoje lá, é esse então? Foi eu que matou no Parque dos Presidentes. A gente não sabe se foi eu mesmo, né? Mas foi o que matou a pessoa no Parque dos Presidentes. Invadiram, eles invadem a casa, o modo desoperante é esse, eles entram, porta dentro e a saia atirando, né? Pois é, é uma informação então que é aquele lá, aonde, né, foi dois, acho, no mesmo dia, né, Alexandre? Foi dois, aconteceu no mesmo dia? Sim, as duas, dois, em questão de 15 minutos de diferença. É, teve um que o pessoal chegou de moto, né, e cravou de bala o atendente ali, né, da conveniência do Alemão, cravou de bala. Um que estava do lado, escapou, até por sinal, o meu amigo, que saiu correndo, que está correndo até agora. Não acharam ele ainda, ele jogava futebol conosco aqui, mas estão procurando ele, porque está correndo até agora. É, esse atirador ali na conveniência do Alemão foi preso, no hospital, né, foi lá porque tomou um tiro do cara lá, tomou um tiro, revidaram lá, né, e aí foi preso no hospital. Mas tinha dois, né, Alexandre? Tinha o motorista, o condutor da moto, perdão, e o carona, o carona foi que deu os tiros e matou o rapaz lá. Esse que deu os tiros foi preso, a informação é essa, o outro não tem conhecimento. E aí, no mesmo tempo, houve um assassinato, 15 minutos depois, lá no Parque dos Presidentes, né, não lembro o nome da rua agora, né, estava até pensando se eram os mesmos, né, se tinha negação, não sabemos, né, vai ser descoberto agora. Aí morreu um homem lá também. Olha, Alexandre, tem uma situação que nós temos que falar, porque a gente tem que elogiar também, né, a gente tem que fazer todos os lados aqui, né, são os democráticos, né, hoje a prefeitura tem um problema gravíssimo, que era a rua ali no Parque Maitá, né, e a prefeitura está, então, revitalizando, né, ali no bairro Maitá, a rua Francisco Tomás, né, é uma rua que muitos pedidos chegaram por dimensão ali, né, em relação ao estado que se encontrava a rua, agora, essa semana, a prefeitura está lá com o seu maquinário, a Secretaria de Obras, o secretário Márcio, né, está lá arrumando a rua Francisco Tomás, que é lá no bairro Maitá. Ali, na entrada, tem uma escola infantil, né, sonho de infância, e aí o pessoal tinha uma dificuldade enorme de estacionar o carro para pegar as crianças, e agora, graças a Deus, aí a administração Galto aí está arrumando, né, aquele trecho ali, aquela rua ali, que muitos e muitos pedidos foram feitos, e agora está sendo atendido. Alguém conosco já aí na nossa live, Alexandre? Um pouquinho de gente aqui, vamos dar um abraço para todo mundo, então, desde já agradecendo, pedindo que vocês curtam a nossa live, né, obrigado. Compartilhe, gente, compartilhe também, olha, agora na próxima semana, nós vamos atrás de brindes para poder sortear, né, Alexandre? E aí, quem compartilhar vai participar do sorteio, não adianta só curtir também, tem que compartilhar, tem que mostrar para o mundo aí as nossas lives, né, então a gente vai atrás aí de uns brindes, de um almoço, né, a gente vai tentar buscar algo aí. Eu gosto de ver essa telinha cheia aqui, cara, de gente. É bonito, né? É, tem bastante gente aí. Um abraço então para a dona Juliana Lima de Souza, lá de Santa Maria, Fábio Severo de Cachoeirinha, Sérgio Maciel, nosso amigo que está na praia visitando aí, né, que passou por aqui há pouco tempo e não tinha visto a gente. A dona Luicinha de São Gabriel, um abraço. A Vera Regina, que está muito bom agora, né, com essa notificação que está sendo recebida por todo mundo aí, pelas lives, que legal, um abraço para a Vera. Maria de Lourdes de Souza Araújo também com a gente. A dona Cleusa Carvalho, olha aí, até a dona Cleusa está entrando em todas as lives, nossa, coisa boa. Chegou, cheguei a dizer ela aqui, né? Um abraço para o seu Lauro e a dona Cleusa, um beijo para a senhora. A Luísa Calvás, Calvás Caldásio também é uma queridona amiga minha. Beijo para ti, Luísa. Um abraço para o Sérgio aí também, que é o marido dela. Quem mais que está aqui? Ó, o... Sérgio Maciel está dizendo que hoje ganhei amanhã, viu? Os amigos Alexandre e o professor Rojoel. Olha só, que risco, como é que é? Que isso, quem ganhou amanhã foi a gente aí, né, Sérgio? Um abraço. A Ângela Hatch também está conosco. O Rubens Santos da Silva assistindo vocês de São José do Norte lá. Olha, o pessoal aí está ligadinho, hein? Bacana aí, muito obrigado, viu, Rubens, pela audiência. Ronaldo Oliveira também dando boa noite para a gente aí. A... Mana Padilha, esse nome não é estranho para mim, hein? Está conosco também dando boa noite. Edmar Correia, conosco também. Walter Abreu aí, que de Tramanda aí. Obrigado, Walter. E o Edmilson Rosa da Silva, boa noite. Edmilson, estivemos lá no mercado do JJ, lá o Tomás está 299 lá. Está boa, hein? Honga vida. Dá uma passada por ali, querido. É... Quem mais? Ronaldo Oliveira está lá em Cachoeirinha com a gente. Agradecendo aí, então, Ronaldo. A dona Luísa está mandando um abraço para mim, muito obrigado. Né? Mas... Então é isso aí, né? Bastante gente conosco aí. Muito obrigado pela audiência de todo mundo, né? O pessoal está recebendo as notificações, né, Rogério? E acho que estamos conseguindo sanar aquele problema, né? E acontece o seguinte, o Bueno saiu do ar, o pessoal começou a voltar. Tu notou isso, não? Nem vou falar muito, né? Vou ficar quieto, né? Essa aí eu não vou opinar. Mas, gente, aqui, ó, quem quiser participar, quem quiser receber as notificações, nós criamos um grupo de WhatsApp. Então, é 993-597-160. Mande um recadinho para esse WhatsApp aí que quer participar do grupo. Então, a gente está aí para comunicar sempre que nós estamos ao vivo, né? O pessoal tem reclamado, a gente criou um grupo de WhatsApp. Se tiver que criar dois, três, pá, né? Porque cada grupo, acho que cabe 250, né, Alexandre? Então, se tiver que criar mais, nós vamos criar mais. O importante é que vocês fiquem informados, né? Quando nós estaremos ao vivo. Não foi porque o Bueno saiu, então. Ah, desculpa, me enganei. O Edmilson está se trazendo que mora em Gravataí, mas para comprar um tomate barato, Edmilson, vem até trabalhando aí, aqui, pertinho. Tá pagando 10, aqui tá 2,99, mas o que vai gastar de passagem? Ou de gasolina? Vale a pena, hein? Vale a pena. Um abraço aí, então. O Sérgio Macial diz que está recebendo as notificações porque ele está no grupo do Dimensão. Dona Cleusa também diz que não perde uma agora, porque quando ela está em casa vai estar sempre junto com a gente. Esse pessoal estava com problema aí de não saber, né? Não receber notificação pelo Facebook. A gente resolveu por outro lado, né? Que ideia que eu tive, hein, Rogel? Ai, ai, ai. Essa é boa, né, seu Alexandre? Essa é boa. Quando eu digo que o cara, quando não está no ar, tem que pensar um pouquinho em alguma coisa que a gente pode mudar, é uma questão igual a esta, né? Eu nem fiquei fora do ar. É, mas não, tu fica fora do ar, quando a gente não está no ar, a gente está fora do ar, né? E aí a gente fica pensando ali, e aí entre esses pensamentos veio, surgiu essa ideia aí, e aí acho que está dando certo, né? Rogel, são 10h25 agora lá em Portugal, em Braga, e a nossa amiga Ivanete Braseiro está nos assistindo. 10h25 da noite ela está nos assistindo, que legal. Um abraço aí, Ivanete. Obrigado, né, já está com a gente, a tarde também esteve conosco, muito obrigado mesmo, o pessoal lá de Portugal nos assistindo, né? A Manapadino disse que a ideia foi excelente, viu? Obrigado, obrigado, mano. Agora está barbado, esse grupo é show, o Edmilson está falando aqui. Então está todo mundo satisfeito aí com a ideia, né, de ser notificado pelo WhatsApp, né? Que legal. Parabéns. Gente, hoje, gente, nós temos aqui, na Intramandaí, agora chegou umas redes de supermercados grandes, né, aqui. Mas muitas vezes, como eu disse, eu sou bairrista, né, Alexandre? Muitas vezes nós somos iludidos, né, para essas grandes empresas que chegam aqui e tem um ou dois produtos que estão na oferta mesmo, mas o restante não estão, é um pega-ratão. Gente, o que tem de coisa barata nos supermercados que são o nosso aqui, de Intramandaí, de Embé, é impressionante. Hoje eu fui no JJ, muita coisa barata, carne e verdura. Eu estou, agora é realmente verdade o que eu estou falando aqui, gente. R$15,00, né? R$15,00. Quilo da agulha, R$15,00, R$15,00 e uns quebrados, né? R$15,90. Muito barato, nossa. Então o leite, a marca que tu sabe aí... Santa Clara, né? Santa Clara de tampinha. R$13,99. R$13,99. Barato mesmo. Então a gente sempre passa para vocês que moram por aqui, né? Os que moram longe não vão conseguir... Ou vem por uma semana e leva, né? Quando vem no final de semana leva, exatamente. Vem no final de semana e leva, né? Isso aí. A dona Câncer está muito bom agora. O Sérgio Macial está pegando no meu pé aqui, que eu estou com o lábio embaixo. Alexandre beijou o quê que ele disse? Não, deixa quieto. Deixa em off. Não é isso aí, não. Fala com essa balançada aí. Não é isso aí. Agora falta a live na casa do Bueno. A live do Portão. Porque o Bueno diz que é o Mercado Livre, só recebe no Portão, né? E a Vera Regina diz que é mais barato nos pequenos mercados, né? Então, as frutas dele, verdura, tudo é coisa boa. Não é xepa, não. É batata 1,99 lá, né? E batata novinha, novinha, novinha. E no mercado tu pode ver nesses grandes, 4,24. Eu vi agora há poucos dias. Lá em casa quem faz as compras sou eu, né? Isso desde o início, né? Quem faz... Eu, Alexandre, eu moro... Eu comecei a minha vida sozinho há uns 15 anos, né? Fui enganar um pouquinho no futebol. E aí tive que ir embora aqui de Tramandaí. Tive que ir para uma outra cidade para jogar futebol. E aí, aquele espaço que eu tive ali, eu fazia a minha própria comida, né? Então, eu sempre buscava preço. Desde pequeno, desde os 15 anos. Então, e hoje eu faço a comida lá em casa, né? Tu sabe que o negócio está inverso agora, né? Antigamente o pessoal vinha para a praia, trazia o rancho Porto Alegre e dizia que aqui era mais caro, né? E agora, que nem diz aqui a Vera Regina, muita gente está comprando aqui e levando para Porto Alegre. Entendeu? É uma coisa estranha, né? A Manapadilha aqui, estou louca para fazer uma live dessa já. Tu vê como é que é? E aí, Marcos, aqui. Bebeto, o Bueno ganha bem. Grãoza Carvalho está esperando aí para a Manapadilha fazer a live. É, vamos trazer um dia que é a Manajuto aqui e vamos fazer um bate-papo aqui, né? Vamos fazer um bate-papo aqui, é interessante. Vamos modificando, aos poucos nós vamos melhorando. A gente também, a gente da empresa, a gente quer melhorar, né, Alexandre? A gente quer sempre dar o melhor para você que está do outro lado aí, né? Então, gente, nunca esquecendo. Curtam aí a nossa live. Quem puder compartilhar no seu perfil, compartilhe. Indiquem para um amigo, né? E aí, esse grupo que nós montamos está muito bom, né? A gente está com aquele grupo muito bom ali. Quem quiser participar, manda mensagem. 99371... Qual é que é o número mesmo? 99371... Sei que o final é 60, né? É, sim, com 960. Com 960. É, viu? Aquilo que nós estávamos conversando ontem. Depois que inventaram esse celular com agenda, ninguém mais guarda na cabeça o número, né? Olha, a Angela Rádio que está confirmando o que eu digo. Ela faz as compras aqui e leva para Porto Alegre, né? A manda para o dia da semana que vem, vou dar uma folga para o Rojoel. Não preciso, está bem assim. É isso aí. Pessoal, o nosso maior prazer é ter vocês aqui com a gente. Eu adoro ver essa telinha cheia. Então, a gente faz qualquer negócio para que vocês estejam conosco. Depois a gente manda a conta, né? Não tem problema. Mas é isso. Vamos aí. É isso aí, então, gente. É aí, ó. E agora, vamos falar um pouco. Tem um pessoal aqui que gosta de futebol também, né? E agora Grêmio, fora só no Brasileirão. O Inter está na Libertadora, mas não sei até quando chega ali. Daqui a pouco só Brasileirão também, né, São Alexandre? Quem está falando de futebol é Tura. O Engajando está em terceiro ou em décimo segundo. Não vai ser campeão, não. Não, mas aí nós vamos para a Libertadores. Eu já estou na Libertadores. Posso ser campeão. Sim, é por isso mesmo. Que bom se vocês fossem campeão, hein? É verdade. Nós temos três, aí vocês iam ter três também, né? É isso aí. Pior é que está de barbada essa Libertadores aí. Está de barbada. Gente, olha, aqui agora tinha dado um ventinho. Quando nós chegamos, já parou. Sérgio Marcial deu uma passada por aqui. O vento veio atrás, né? Gente, hoje eu estava na plataforma e o Alexandre esqueceu o microfone. Na redação teve que sair. Aí ele voltando, ele disse, mas está um temporal aqui. Peguei chuva. E lá na plataforma onde eu estava, não estava chovendo. Não estava chovendo. E aonde ele estava, né, Alexandre? Tu disse que pegou chuva. Chuva. É, tem algo. Não adianta. Olha aqui. Cadê o café cortesia? É com bueno esse negócio de café cortesia. Gente, semana que vem nós vamos lançar aqui várias cortesias. Nós vamos lançar, nós vamos atrás, vamos fazer várias cortesias. Só que vai ter que compartilhar. Nós vamos ter que compartilhar também, não só curtir. Vamos ter que compartilhar para poder fazer parte do sorteio. Olha a polêmica aqui, Rojoel. O Rojoel não me quer na rua de semana partilha. Qual o medo do Rojoel? Respondeu rápido. Respondeu rápido para a mana. Não precisa. Ai, ai, ai. A criança do Carvalho disse que isso aí é ciúmes. O medo dele é eu fazer cair a audiência. Sim, né? Isso é óbvio, né? Esse é o medo que tem. Mas a mana pode vir. Algumas ela pode fazer. Outras eu posso fazer. Outras o bueno. Quando eu voltar de férias vai fazer. Nós vamos ter agora aqui para todos os gostos, né? Ah, entendi. Aqui, agora que eu entendi. O Edmilson está dizendo. Cadê o café cortesia para nós aqui? A gente sempre ganhava um cafézinho cortesia ali, mas ó, está fechado. Eu vou mostrar. Fechou o boteco? Fechou. Olha aí, ó. Fechado, fechado. É, baixaram as portas. É, é. A dona Ivonete Braseiro, aí, minha querida, lá de... De... Portugal, lá de Braga. Não é a dona, desculpa. Ivonete Braseiro. Ela disse que vem... Que vem agora, mês que vem aqui. Em Tramandaí para participar do sorteio. Vem aonde a gente está, Ivonete. Fala com a gente, para a gente ter o prazer de conhecê-la. É agradecer, né? Pessoalmente, pelo carinho aí, pela audiência, né? Gente, nós temos... Eu sempre tenho falado aqui. Nós temos muita gente de Portugal que nos assiste. Teve... Nós temos aqui moradores de Tramandaí que estão morando hoje lá, né? Então, tem diversas pessoas em Portugal, na Itália, na França, Argentina, Uruguai. Nós temos gente espalhada pelo Brasil todo aqui, Rio de Janeiro. Tem até um português mesmo, né? Que nos assiste. E toda vez que nós vamos na praia, lá, que estão pescando com coca, ele pergunta, por que vocês não pescam com pepsi também aí, só com coca? O cara toda vez pergunta isso. Ai, 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 ô, Lê, Cozé, é isso aí, né, pessoal? Ó, Mara Padilha matou a bateria do carro. Tá pedindo socorro aqui. Hoje ela vai ficar em casa, esquentando a barriga no fogão, refrescando na pia. Um abraço para a Heloisa Kepler, também que tá aqui. Tem que dar um tempo agora, Mara Padilha. Tem que terminar a live aqui pra socorrer aí. Ó, Mara Regina aqui, só... É, o negócio é contigo, Marjão. Olha, mas eu tô carregado, né? Olha, é um de um lado e o outro do outro lado, né? Como é que vai assistir o... Ela parou, ela parou pra interagir. Pra carregar, quem, parece que, quem é isso, seu Alexandre? Hã? Com quem que tá aparecendo a barra agora? Só os inteligentes fazerem isso. Ha! Olha do céu, o que que é isso, né? Ó! Ela foi lá e dentro do carro, ficou carregando... E não ligou o carro? Não ligou o carro, acabou a bateria, tá lá no inverno. O que tu acha? É, é... Vamos ter que ir lá. Que tristeza, né? Que tristeza, mas numa meia hora aqui ainda, é, mano, aí pelas oito e meia, nove horas, vão chegar aí pra te socorrer. Me emocionei na live, diz ela, me emocionei na live. O Edmilson tá dizendo que daqui a pouco tem um susto. Tu sabe, Edmilson, que o seguinte, tem umas... umas pessoas aí que tão dizendo que não é tão susto assim, né? Mas, enfim... Ainda bem que tu acha que é susto, né? Porque senão eu ia ficar preocupado, né? Ah, você ia me dizer que eu tô com a pessoa bonita, daí não dá, né? É, vai ter o susto aí ou não? Não virou? Mas vai, 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 vamos ver... Vamos ver hoje como é que tá... Não, vai lá, vai lá, vamos mostrar aí pra vocês aí. É, vamos lá, vamos lá. Hoje... Hoje... Ele vai ali, vai ali, vai ali, vai ali. Ali, 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 vamos cá, aqui, ó. Vem cá. Vem, vem, ó, vem. Vem, pronto. Aí, tá aqui, ó. Pronto? Pra matar a saudade. Aí, olha a beleza. Olha bem, pra matar a saudade. Olha pra essa barriga quando vocês podem. Tá diminuindo a pança, gente. Tá diminuindo a pança todo dia. Olha quando vocês podem. Como é que é? Olha pra essa barriga quando vocês podem. Tá diminuindo a pança, tá caminhando todos os dias, sete horas da manhã. Claro. Três quilômetros de natação. Tem horas que você vai ter que parar o carro porque ele tá dormindo, né, direção? Mas... Né? Três quilômetros nadando no mar. Três quilômetros. Cinco de caminhada e... Tá, mas daí que hora tu sai? Agora eu comecei a pedalar também. Que hora tu sai? Ah, mas será da polícia? Não, mãe. Pra fazer tudo isso? Três quilômetros de natação. Três da manhã. Ei, tu chega às seis da manhã do outro dia, né? Esse aí, ó, aí, ó. Aí. Dá um girinho assim, um girinho, um girinho. Girinho assim. Isso, vai, vai, vai. Coisa assim? Isso, vai lá. É assim? Aí, aí, isto. Aí, ó, aí, isto. Pô, passa quando eu fazia street dance. O que tu acha? Esse é o Alexandre, né? O Alexandre Vieira que tá sempre conosco aí. Gente, nós temos que daqui a pouco, nós temos mais um trabalhinho ainda. Daqui uma meia hora nós vamos estar na pizzaria Július. A gente só vai em lugar que tem comida, né? Como é que nós vamos manter a forma? O corpinho não. Vai ficar corpão, tancão, né? Porque não tem como manter a forma indo nos melhores restaurantes que nós temos em Tramandaí. Nas melhores pizzarias que nós temos em Tramandaí. Nós estamos sempre divulgando, mas também a gente tem que... Eu não, né? Hoje, a prova disso foi que a gente teve no Godolfo e eu fechei o olho e disse pra ele, Eu não tô indo, Alexandre, porque se eu ficasse, gente, aquela costelinha que tinha hoje lá assada, Churrasco mesmo, costela de churrasco, aquele salsichão com a maionese, eu ia pegar! Aí eu fui lá pra redação do jornal, tinha umas coisas pra fazer, comi uma mãozinha, né? Com uma banana e fechei a boca. Se tivesse ficado lá, certamente eu teria, né? Vou te dar a receita. Eu peguei aquelas verduras lá e aquelas coisas e... Que picanha gostosa essa aqui. E dele verdura, né? Agora de noite eu tô fazendo o contrário, quando eu saio na noite. Eu pego a cerveja e olho se... É bom água, né? Coisa boa. Água é maravilhosa. Você achou que era uma cerveja? Não, eu pego a cerveja e olho assim, digo... Água é bom pra saúde mesmo, né? E tomo como se fosse água. Tem que fazer o contrário, Alexandre. Tem que pegar água e pensar, dizer que é cerveja. Não, não, não. Mas daí tu não vai... Vai enfraquecer a amizade, né? A amizade vai daí tu ficar bem de físico, bem de saúde, né? Pessoal, obrigado por todos, né? Estarem conosco aqui neste início de noite, né? Dessa sexta-feira. Dizer que mais uma vez foi um privilégio estar com todos vocês, né? Durante o dia aí. Que felicidade ter vocês junto conosco, né? E eu e o Alexandre vamos ali pra pizzaria Julius fazer... Fazer. Antes nós vamos ter que socorrer a mana. A mana tá... Se engatou mesmo, não é brincadeira, gente. Ela tá lá, nós vamos socorrer ela pra depois fazer a live. Então, muito obrigado pra todos. Quem quiser acompanhar nós daqui a pouco, ali na pizzaria Julius, né? A gente vai estar por ali. E aqui, direto da Avenida Iba Espação, esquina com a Avenida da Igreja. Aqui em Tramandaí, Rojoel Amaral e Alexandre Vieira, direto pro Dimensão News. E aí